Olá, eu sou o Márcio Reolom, sou diretor de cinema, queria deixar uma sugestão de documentário que é Histórias que Nosso Cinema Não Contava, dirigido pela Fernanda Pessoa. Esse é um filme que ele, utilizando imagens, cenas da pornochanchada brasileira, ele vai atravessando diversos momentos da história do nosso país. Esse filme está disponível na Netflix, então dá para conferir por lá, e lembrar a todo mundo que puder da importância de a gente ficar em casa nesse momento, em isolamento, em quarentena.